Nós temos noticiado aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, muitos casos de crimes de crueldade contra os animais. Mais um caso foi registrado aqui em Maceió. Uma mulher teria queimado uma cadelinha com água fervendo, gente. Água fervente, que coisa absurda, hein? Quem vai trazer mais detalhes sobre essa situação e também contar um pouco dessa história é a nossa repórter Maria Maciel, que está ao vivo nesse exato momento, para nos contar mais um caso de crueldade. Maria Maciel, o que está acontecendo com as pessoas, hein? Muito bom dia. Bom dia para você, Wilson. Bom dia a todos. Pelo jeito, essa crueldade humana não tem mesmo limites. Esse caso aconteceu no bairro do Benedito Bentes, nessa cadela que foi queimada com água quente. A dona do animal ainda não foi identificada. Esse resgate foi feito nesta quarta-feira. E teve mais outro caso, viu, Wilson? Desta vez no interior do estado. Vou conversar agora com o delegado Leonan Pinheiro, da Delegacia de Crimes Ambientais, para falar um pouquinho com a gente. Esse caso, dessa cadelinha, esse resgate aconteceu ontem já por conta de moradores, pessoas que fizeram a denúncia. Exatamente. Só nessa semana, diversos casos mostram e provam a necessidade de uma delegacia de crimes ambientais atuantes. Fazendo aqui uma rápida retrospectiva desta semana, nós tivemos a semana iniciando na segunda-feira, com um caso de grande repercussão em Delmeiro Gouveia, onde um marchante, pelo simples fato de um animal ter tirado um pedaço de carne da sua tábua, teria esfaqueado esse animal até a morte. Esse indivíduo foi preso, inclusive levado à audiência de custódia e continua preso até a presente data. No dia seguinte, nós tivemos um outro caso, que foi o caso desta tutora, que com água quente queimou o seu próprio animal, inclusive cegando este animal em razão da fervura da água. Esta senhora está sendo procurada para que nós possamos responsabilizá-la penalmente também. Já ontem, tivemos um outro caso em São Luís do Quitunde, onde um guarda municipal, ou seja, servidor público municipal, esfaqueou um cachorro de rua. Esse guarda municipal, de acordo com nota da Prefeitura, também já foi retirado dos quadros do Serviço Público Municipal e nós estamos em deslocamento já já para São Luís do Quitunde procurar a punição desse criminoso. Não sequer respiramos e já recebemos aqui dois novos outros casos. Um deles hoje, onde um caminhoneiro no bairro de Ipioca, dolosamente, ciente de que tinha um cão da raça Shih Tzu de apenas sete meses, passou por cima desse cachorro e ainda jocosamente olhou para trás e disse aos tutores, aos donos, que era a responsabilidade deles deixar o cachorro no meio da rua e que ele passaria por cima mais uma vez se fosse o caso. Veja a mentalidade do ser humano. E hoje, agora há pouco, tomamos conhecimento de um outro caso, também em São Luís do Quitunde, onde o indivíduo espancou um cachorro até a morte. Reforço aqui, é essencial esse papel da população, da imprensa e da sociedade em trazer essas informações a nós, da Delegacia de Crimes Ambientais, para que nós possamos agir rapidamente e, consequentemente, punir severamente esse tipo de cidadão, se é que assim podemos descrever esses criminosos que fazem isso contra seres indefesos. É também de se destacar a necessidade de punições mais severas. Punir com apenas cinco anos de prisão, quem pratica isso contra uma vida, é muito pouco, é uma piada. Mas, graças a Deus, o Judiciário, a Justiça, a sociedade pressionando e a imprensa fazendo esse brilhante papel têm feito com que esses fatos não fiquem impunes. E é assim que nós vamos continuar agindo. Agora, delegado, o que tem acontecido nesse número grande de casos? As pessoas estão denunciando mais? Esses casos já aconteciam? Eram casos que já aconteciam e, agora, como você bem frisou, estão chegando mais aos ouvidos da polícia. As redes sociais têm sido ferramenta ímpar para que esses casos cheguem ao nosso conhecimento. A imprensa, também, noticiando isso de forma veemente e incisiva, também tem nos ajudado bastante para que, num trabalho também educativo e preventivo, noticie a toda a sociedade que aquele que pratica maus-tratos contra os animais está praticando um crime, um crime que sujeita a uma pena de até cinco anos de prisão. Quando vem o resultado morte, essa pena ainda é aumentada de um terço. Então, praticar hoje qualquer ato que lesione a integridade física do animal ou até mesmo o ato de abandono de um ser vivo, considera-se crime e estará sendo punido de acordo com as penas da lei e a Delegacia de Crimes Ambientais, da qual eu represento, estará atenta para punir e responsabilizar esse tipo de criminoso. Agora, muita gente ainda não se dá conta disso da gravidade, né? Acha que pode fazer qualquer coisa e que pode ficar impune. E agora a gente tem essa lei para punir essas pessoas que fazem esses maltratos contra esses animais, independente desse animal ser de rua, ter um dono... Exatamente. O que antes realmente ficava impune, hoje em dia, graças a essa alteração legislativa, enseja essa responsabilização penal. Mas eu costumo frisar que aqui em Alagoas nós temos a necessidade maior do que qualquer em outros estados, pois aqui nós temos culturalmente enraizado os maus-tratos aos animais. Aqui em Alagoas é comum ainda, infelizmente, a rinha de galo. Aqui em Alagoas é culturalmente enraizado e comum também a tração equina, ou seja, as carroças e charretes, onde os carroceiros cegam o olho esquerdo do cavalo para ele não se distrair com o trânsito e o utilizam até a morte. Aqui em Alagoas é culturalmente enraizado o controle equivocado de felinos, o envenenamento de gatos. Aqui em Alagoas é culturalmente enraizado o abandono de animais. E como nós vamos combater isso? Prendendo todo mundo, todo aquele que pratica maus-tratos, não vai sobrar vaga no presídio. Vai faltar vaga no presídio. Nós vamos fazer isso com esse trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho preventivo, educativo, elevando a educação ao povo, para que o povo tome conhecimento de que esse tipo de conduta é uma conduta criminosa, que prejudica a integridade física e a vida de um ser vivo e que não deve ser feita. E esse é o nosso papel e o papel de vocês. Certo. Obrigada, delegado, pelas informações. E realmente, aqueles, esse caso, chama mais atenção é dessa tutora, né? Que causar danos a esse animal, a essa cachorrinha, né? Queimando com água quente, tantas outras formas de resolver. Não quer ficar com o animal, doa, procura um lar. Enfim, não justifica tamanha crueldade. Volto com você, Wilson. Bom dia. Vamos lá.